Música Ele está pronto, Alex, Erqueira, Guibeiro, abriu no sul, afinal É morto, te pulou no alto, todo do Mureza vai voltar na tua mão, no teu braço Dentro da roda, volta no Mureza A galera já começa a gritar O animal também está aí, vem Davi Henrique, Davi Henrique de Mirante do Paranapanema Vai lançar a boiada pra ele, tá pronto, vai embora É todo o meu todo pra ele, Fala com o barco, o trono do Fábio Vargas abriu no sul, foi O barco do Fábio Vargas O barco do Fábio Vargas Ele está pronto, João, João, uma traca, João, uma traca, João, um gosto, o Cezé, Edson, Miguel Arcanjo Aracatu, todo máximo, você não sou, vai A mão, a mão, a mão, a mão, volta, 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 a mão, volta Vem lá, 150 mil em prêmios a mil, não sou alvorada, não sou na final É o Alta Cruz, Spock e Toma do Madrugada Vai tudo embora, Rogério Paito É o homem que está aí, vai abrir a minha carteira, agora vai embora, João Ricardo Vieira Ele é o Boquinha, o Boquinha, o Boquinha no Três Namoradas do Orivinho Soro Ele tem sete motos, três automóveis, ele vai na final do circuito, cante o Primavera, ele pode ser campeão, decide agora Abre o porteiro, Alonso, o Três Namoradas, garra a boquinha, a boquinha É todo o Três Namoradas Atenção, assistência médica pra gente A Luz é cada juíza, olha aí, abre o sonho, na final Colocando ele, Lucas Divino de novo, aquele jabão, volta, no dublê, volta, no dublê Desvabar a mão, pulou fora Fora, fora Os Bias Campa Abri o sonho, levou lá fora, rodo na boca do barraga, pulou do braço O Cangaraço Vai tudo embora O Cangaraço Ele tá pronto, abre o lanção, o mais novo criador de Cinepola O Brasil entrou com todo na mão dele e voltou Abriu a perna, espalhando, levando o flagrife, o zagueiro vai parando Pulando, desabagando, fora de lá A Luz é cada juíza Alto Bias Campa Ele tá prontinho Vem Kaique, vem Kaique, ajeitando o lanção Levanto na disputa, na disputa final Vamos enxergar o circuito gancho Primavera 2016 Muito obrigado aos patrocinadores e a toda a equipe Abriu o lanção Ele aqui não entrou Levanto com você, ajeita Kaique Vai bater na tua mão, roubar Não tá por baixo e para o pulmão, não tá para o Levanto Ele é Kaique Cássio de Calvário E aí o Goiano de Campo Agora ele tirou o sorriso do rosto Agora ele tá contente E aí o campeão da temporada de 2016 Quem é que vai querer ficar? Com você desse jeito Eu acho que você vai mal Vem Estivemos em Bauru, entrevistamos ele Ele já estava em primeiro lugar E eu senti ali que através de Deus Deus iria honrar no primeiro lugar Ele veio pra Quintana Já na certeza no coração dele Que ele iria levar Porque ele iria fazer de tudo Para não cair de nenhum animal E conseguir a final Deus te honrou e você leva meu irmão Não é só o Rodeio de Quintana Como as pessoas estão achando não Foi o ano inteiro montando Continuando, se manter no primeiro lugar Para chegar aqui hoje no Rodeio de Quintana E simplesmente sacramentar o primeiro lugar De um ano inteiro De luta, de viagem, de saudade Às vezes da família Mas no final Deus te honrou e compensou Cem mil reais Parabéns, meu irmão Parabéns, Vaguinho Só tenho que agradecer a Deus Por tudo que Deus tem feito na minha vida Entrei numa final aqui Que eu precisava bastante dessa final Final bem disputada E glória a Deus, rapaz Consegui o grande campeão aí do campeonato E entrei na final aí entre os cinco Só tenho que agradecer a Deus Por tudo que Deus tem feito na minha vida Agradecer ao Rogério aí Pela oportunidade que ele me deu aí E todos que torcem por mim Pra minha família que tá lá em Três Ranchos Lá, meus amigos Leandro, Ramon, Flavinho Lá, o Miller, o João Paulo, o Hugo Todos que estão presentes lá Vendo ao vivo Principalmente pra minha avó Meu vô Que sempre cuidou de mim Deu de novinho Que eu perdi minha mãe Cedo, com oito anos Quem me criou foi eles Glória a Deus Agora no final do ano Eu tô lá com eles O que esperar agora pra 2017 Você tem novos planos pra sua vida? Que eu sei que vai crescendo Mas também subindo pra sua vida Ah, vamos ver o final do ano agora Tem que pensar bem agora Mas se Deus abençoar Eu quero voltar aqui o ano que vem E vai dar tudo certo Que fé em Deus Que Deus continue te honrando Que você possa aplicar muito bem o seu dinheiro Deu pra ver que você é um rapaz de família Tá aqui sua namorada Que eu tenho certeza Que Deus na sua frente Deus no comando a sua vida Você vai muito mais longe ainda Amém, glória a Deus Deus vai abençoar Que vai dar tudo certo Tá aí, gente Esses são os caras Vocês tem que dar os parabéns Tirar o chapéu Número 1 Do Circuito Rancho Primavera 2 2016 Diretamente aqui Da Arena de Quintana Sai muito honrado E abençoado pelo nosso Deus Todo-Poderoso 100 mil reais Tchau Tchau Tchau